Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal para mais uma aula de crochê. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve, ative também o sininho da notificação, pra você ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Esse trabalho que nós vamos fazer hoje é muito fácil de fazer, fica bem delicado. Nós podemos unir uma peça na outra, né? Pra nós fazermos peças ainda maiores. Podemos utilizar a cor que nós desejarmos, tá? Pra trabalhar essa peça. Para começarmos, então, vamos fazer o anel mágico. Vamos fazer agora uma corrente. Nesse espaço, nós vamos trabalhar aqui um ponto baixo. E agora, vamos fazer uma corrente. Fechando um pouquinho aqui o anel mágico pra facilitar. Laçamos a agulha, no mesmo espaço, vamos trabalhar aqui metade de um ponto alto, tirando duas laçadas da agulha, tá? Vamos deixar duas aqui. Laçamos dentro do mesmo espaço. Fazemos metade de um ponto alto. Deixando três fios aqui na agulha, vamos tirar todos eles de uma vez só, dessa forma. Fazemos quatro correntes. Dentro desse espaço, vamos trabalhar metade de um ponto alto. Laçamos. E agora, vamos repetir. Repetimos mais uma vez. Fazendo aqui o terceiro ponto pela metade. Ficamos agora com quatro fios na agulha. Vamos tirar todos eles de uma vez só. Fazemos as quatro correntes. E vamos trabalhar mais uma vez. esse ponto. Fazemos as quatro correntes. Laçamos a agulha dentro do mesmo espaço. Vamos fazer mais um ponto. Quatro correntes. Dentro do mesmo espaço, trabalhamos mais um ponto. Quatro correntes. Dentro do mesmo espaço, vamos fazer agora o sétimo ponto. Sempre trabalhando da mesma forma. Quatro correntes. E agora, vamos fazer o oitavo ponto. Fazemos as quatro correntes. Vamos fechar o nosso anel mágico puxando aqui o fio. Esse fio, nós podemos esconder ele aqui por entre os pontos, tá? Nós podemos trazer ele aqui. Podemos fazer um nó. Uma corrente dessa forma, né? E depois, podemos cortar esse excesso, tá? Ou podem finalizar como vocês acharem melhor. Nós ficamos aqui com oito pontos iguais. Separado sempre por quatro correntes. Para nós finalizarmos esta carreira, nós vamos vir nesse primeiro ponto que nós temos aqui de trás para frente. E vamos trazer essa laçada aqui para trás. Aqui, vamos fazer duas correntes. Podemos cortar esse fio. Depois, esconder o resto dele aqui por entre os pontos e cortar o excesso. Depois de finalizar a nossa peça inicial, vamos deixar ela ali em espera. Vamos pegar outra cor e vamos trabalhar aqui fazendo um nó. Laçamos a nossa agulha segurando o fio. Podemos começar esta próxima carreira em qualquer um desses espaços, tá? Então, vou colocar a agulha aqui. E aqui, nós vamos fazer um ponto alto dessa forma. Sem fazer correntes, né? Para dar um acabamento mais bonito aqui, né? O primeiro ponto. Laçamos. Vamos fazer o segundo ponto alto. E agora, o terceiro. Duas correntes. Dentro do mesmo espaço, fazemos mais três pontos altos. Formando aqui um leque. Agora, nós vamos fazer quatro correntes. Vamos pular esse espaço. Vamos no próximo e trabalhamos novamente o leque. Vamos pular esse espaço. Vamos pular esse espaço. Quatro correntes. Pulamos um de base. Vamos no próximo fazer mais um leque. Quatro correntes. Vamos fazer agora o último leque da carreira. Fazemos os quatro pontos aqui de separação. Vamos finalizar esta carreira nesse primeiro ponto alto de trás pra frente. Puxamos essa laçada. Fazemos aqui as duas correntes pra nós finalizarmos aqui esse ponto. Aqui atrás, nós podemos cortar esse fio e esconder ele aqui por entre os pontos. Depois de finalizar esta parte, nós vamos pegar outra cor. Eu vou fazer um nó da mesma forma que fizemos na outra troca de fio. Laçamos a agulha e podemos começar a trabalhar em qualquer um desses cantos, tá? Vou começar aqui. Fazendo aquele ponto alto. Aqui dentro, nós vamos repetir o leque. Exatamente como fizemos aqui na carreira de baixo. Ficando assim o desenho inicial aqui da nossa peça. Vamos fazer uma corrente de separação. Então, laçamos a agulha nesse espaço aqui de correntes, bem aqui no canto, vamos trabalhar um ponto alto. Laçamos a agulha e agora nós vamos pegar as duas argolinhas, a branca e a azul, tá? E aqui dentro, nós vamos fazer três pontos altos. Dessa forma. Laçamos e aqui no canto, nós trabalhamos ponto alto. Ficando com cinco pontos altos aqui no total, né? Sendo que três pontos altos, nós abraçamos a cordinha aqui debaixo também. Agora, vamos fazer uma corrente. Vamos dentro desse espaço no canto do trabalho e vamos repetir o leque. Uma corrente dentro desse espaço, fazemos ponto alto. E agora, três pontos altos pegando as duas alcinhas. E agora, vamos repetir o que fizemos aqui no canto. E agora, vamos repetir o que fizemos anteriormente. E agora, vamos repetir o leque. E agora, vamos repetir o leque. E agora, vamos repetir o leque. Fazemos aqui uma corrente. Para finalizar a nossa carreira, vamos fazer da mesma forma que fizemos nas outras carreiras. Podemos cortar esse fio. E assim ficou o desenho do nosso trabalho. Olhem que coisa mais linda que fica. Fica um desenho muito bonito e nós podemos utilizar a cor que nós desejarmos para fazer essa peça. Eu tenho um vídeo aqui no canal. Eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu ensino a unir quadradinhos. Então, quem tiver dificuldades, deixa para mim nos comentários que eu coloco o link para vocês desse outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se vocês gostaram, deixem o like. e que se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.